Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarô, Maria Rosa, Maria Navalha. Gratidão, gratidão, gratidão. Sejam todos bem-vindos ao meu coração e ao coração da espiritualidade. Tchau, Rio! Salve, salve, salve! Salve, meu povo cigano! Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Axé. Vida, nos surpreenda. Gratidão, gratidão, gratidão sempre, meus amores. Tchau, Rio! Vamos lá, meus amores. Dia do Zé Bostinha Ratazana Piolenta. Vamos saber o que está acontecendo lá, meus amores. Vamos saber qual foi, como é que foi o dia do Zé Bostinha Ratazana Piolenta. Última sexta-feira do ano, né? Vamos saber o que está acontecendo lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Eita, lê, lê! Nós sabemos que é uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva, tá? Não vai ressoar com todo mundo. O que não vai ressoar com vocês, meus amores, solte para o universo, tá? Ou então, meus amores, deixe para os amiguinhos do lado. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Opa, tchau! Se quiser uma consulta somente com a sua energia, meus amores, tá? Me chama pelo WhatsApp. Consulta completa, tem que marcar de horário. Agora, uma pergunta por R$20, tá? É de 24 a 48 horas para responder, tá bom, meus amores? O WhatsApp, meu WhatsApp, eu não atendo celular. É somente para consultas, tá? É 119-89-29-2508. Vou deixar aí, tá? No tema do vídeo, tá bom, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá. Escolho os montinhos de vocês. Com o Lenormand, Madame Lenormand, com a Pedra da Estrela. Essa pedra é maravilhosa, olha. Ela brilha. Eu amo essa pedra. E a Cigana do Leque, com o segundo montinho, com a Pedra da Lua. Gratidão, gratidão, gratidão. Peço licença agora, o anjo da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também, as minhas meninas, Maria Navalha e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Que eu seja um instrumento, meus amores, para trazer para vocês uma dica, uma paz, um acalento, um caminho e uma direção. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá? Vamos começar aqui pela Pedra da Estrela. Vamos lá? Ô, tchau, oriô. Gratidão. Pense no Zé Costinha e na Ratazana Piolenta. Se você não sabe quem é, só pensa, tá? Que o ser a ser de cruz de você está com alguém. Se você sabe o nome dele e sabe o nome dela, fale o nome dele e fale o nome dela. Gratidão e vamos saber como é que está lá hoje. Vamos lá? Gratidão. Como essa pessoa está passando o dia, ou passou o dia, né? Dependendo do horário que vocês forem ver, né? Gratidão. Salve, salve, salve. Eita, eita, eita. Esqueci o meu sininho aqui. Gratidão. Vamos lá? Ô, tchau, oriô. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Gratidão. Ô, tchau. Nossa, aqui é o puro orgulho, tá? Sabe aquela pessoa desequilibrada? Porque me traz o navio aqui. Me traz uma pessoa com desequilibrada emocionalmente, tá? Numa instabilidade, tá? Faço ou não faço, mostro ou não mostro. Mas uma pessoa num orgulho só aqui, tá? Uma pessoa querendo mostrar pra vocês aí que as coisas estão bem, que as coisas estão ótimas. Querendo mostrar pra família que a vida está andando a mil maravilhas, né? Mas não está. Por quê? Porque eu vejo um desequilíbrio aqui. Um desequilíbrio... Uma hora ela está bem, ele está bem, outra hora está mal. Sabe aquele desequilíbrio? Uma pessoa totalmente bipolar. Uma pessoa que esconde alguma coisa, tá? Porque o livro me traz aqui escondendo alguma coisa. Mas é aquele orgulho não querendo mostrar, tá? Olha, a torre. Me traz aqui, meus amores. Quando a torre me vem, na dadomancia, me traz uma pessoa sem estrutura pra vida. Uma pessoa insatisfeita com a vida dela, com a vida dele, tá? Porque me traz o barco. Uma pessoa totalmente desequilibrada na sua vida toda. Mas não quer mostrar que está insatisfeito, insatisfeita. Por quê? Porque a vida deve estar dando, vai, as suas lapadas nela. A pessoa vai lá pra longe, a pessoa volta. Sim, tá? Uma pessoa sem estrutura nenhuma, que às vezes está bem, às vezes está mal. Mas ela sempre escondendo isso, tá? Pode esconder isso do ser a ser de cruz de vocês, sim. Pode demonstrar aí na internet que está bem, que está ótima. Que as coisas estão acontecendo a mil maravilhas. Mas não está. Por quê? Porque eu vejo aqui, com a carta dos lírios e uma carta da espiritualidade, uma pessoa sem paz e sem harmonia nessa vida dela, tá? Uma pessoa, faço ou não faço, quero ou não quero, uma pessoa sem estrutura na vida, insatisfeita, tá? Gratidão. Vamos lá ver agora o que que o Osho fala aqui da energia dele ou dela. Gratidão. Vamos lá? Vamos lá saber, gratidão. Vamos ver um arcano maior aqui, uma complementação da energia. Vamos lá? Minha Maia, trazendo a sua voz. Vocês estão ouvindo, né? Está lá no outro quarto, lá tem não sei pra quê, mas está lá. Guardando a energia aqui. É isso, né, meus amores? Eu sempre falo pra vocês, né? Quando eu não estou gravando, é ótimo, tá? Elas ficam tudo catinho. Agora, quando eu gravo... Ah, é uma beleza, quando eu começo a falar. Parece que querem falar junto. Gratidão. Querem ser tudo tarólogos aqui, tá? Maia, Jade, Merlin. Gratidão. Eita, Lelê, viu? Acho que já estão tão acostumados, né? Vamos lá? Gratidão. Vamos saber como é que está essa pessoa, se é isso mesmo. Rainha de Paus. A temperança. Olha que instabilidade. O desequilíbrio, ó. Aqui. Dá uma olhada, ó. O desequilíbrio. Falei pra vocês, né? Uma pessoa devagar. Uma pessoa quase parando aqui, tá? Mas essa pessoa gosta de fazer as coisas... Sabe aquela pessoa... Me traz aqui uma pessoa fazendo as coisas escondidas. Eita! Quatro de Paus. Nossa! Só Paus aqui. Eita! Uma pessoa que vai devagarzinho, querendo fazer as coisas. E quatro de Pentáculos. Uma pessoa apegada às coisas dela. Uma pessoa aqui, meus amores, que possa estar numa instabilidade, realmente, num apego. Tá? Numa... Sabe quando a pessoa esconde as coisas? Eu tô vendo aqui uma pessoa escondendo realmente alguma coisa do interior dela. Sabe? Uma pessoa que esconde um amor, esconde uma paixão. Mas é uma pessoa totalmente estável. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu quero mandar... Chutar o balde, tá? E colocar tudo pro alto. Jogar tudo pro céu. Chutar o balde mesmo. Tá? Numa rebeldia. Mas se eu chutar o balde, sou eu que vou ter que limpar. Então, a pessoa totalmente desequilibrada das suas emoções hoje. Sexta-feira, tá? Eita lelê! Eu quero ver o final de semana amanhã do casalzinho aqui. Porque aqui tem uma instabilidade. Uma vontade de jogar tudo pro alto. Escondendo alguma coisa. Vamos falar aqui, Leandrão, o que que essa pessoa tá escondendo? A gente tá vendo que é um apego aqui. Gratidão. Vamos lá? Ó, eu falei. Olha aqui a torre. A lua, uma pessoa triste. Eita, Lele e o labirinto. Ó, vocês podem ver que quando a carta do labirinto me traz, me traz outras pessoas, tá? Essa aqui pode estar escondendo alguém? Pode. Pode estar escondendo alguém do passado aqui? A pegada a alguém do passado? Querendo jogar tudo pro alto aqui, do ser de cruz. Mandar o ser de cruz às favas, tá? Colocar ele no balde, chutar o balde, tá? E ir pra uma outra direção? Sim. Tá? Uma pessoa desequilibrada aqui. Aqui ela tá querendo tomar uma decisão, tá? Aqui eu sinto que ela tá querendo tomar uma decisão. E o que ela tá escondendo? Ela tá escondendo uma outra pessoa, tá? O Zé Bostinha, a ratazana piolenta aqui, tá escondendo uma outra pessoa que é a pegada. Não consegue esquecer, tá? Vive nessa instabilidade. Gratidão. Universo fala. Eu falei, né? Uma pessoa sem paz e sem harmonia aqui. O poço. Vamos lá. Essa aí deve estar conversando lá com a Samara. Tô brincando. Não tá, não. Tem sentimentos por alguém aqui, tá? O poço me traz sentimentos, viu? Gratidão. A carta. Eita, voando tudo. A carta. A lua. Olha aqui. A montanha. A cruz. Uma pessoa que ela tem sentimentos por uma outra pessoa, tá? Que ela não consegue, ó. Se desvencilhar desta outra pessoa. Ela tem um obstáculo na vida muito grande. Será que esse obstáculo aqui pode ser o ser acídico de vocês? Pra não poder ficar com a outra pessoa? Porque ela vive numa tristeza, numa melancolia, sentimentos, ó. Gratidão. Mensagens aqui. Ela querendo falar com alguém. Ó. O obstáculo realmente é o ser acídico de cruz aqui. Tá? Apesar que aqui, meus amores, tem vocês também. Peraí. Vamos lá. Gratidão. Mas esse 28 não me traz vocês, não. Eu senti que é o ser acídico de cruz de vocês. Não me traz vocês. Me traz o obstáculo nessa tristeza sendo o ser de cruz. Ou o acídico de cruz de vocês, que aqui a gente sabe que não é... A espiritualidade não tem homem ou mulher, tá? Não tem gênero, tá? Aqui pode sair homem ou mulher sem problemas nenhum. Mas aqui o 28, eu sempre falo que é vocês. Mas eu não tô sentindo que é vocês aqui. Navalha não tá falando que é vocês. Gratidão. Aqui me fala de uma outra pessoa. Olha aqui, ó. Uma malhete. Saiu uma mulher aqui. Gratidão. Gratidão. Salve, salve, salve. E os pássaros. Fundo de deck e os obstáculos. Vocês sabem o que eu tô sentindo aqui, meus amores? Uma pessoa que tem um apego por uma outra pessoa, tá? Só que eu tô sentindo aqui uma pessoa totalmente instável, tá? O Zé Bostinha Ratazana Piolenta pode ter um apego por uma outra pessoa? Sim, tá? Ó, pensando que o ser a ser de cruz de vocês aqui, tá? É um obstáculo na vida dela. Porque se ela chutar tudo pro alto, se ela se der mal, ela que vai ter que colher, ela que vai ter que limpar toda a sujeira. Ela que vai ter que limpar aquela água suja. E o medo dela, dela ir pra uma outra situação, não der certo. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que tem sentimento por uma outra pessoa, vive numa tristeza, mas ela procura a paz e a alegria. Ela tem alegria com uma outra pessoa. Olha aqui. Esse aqui é o ser a ser de cruz de vocês. E esse daqui é a outra pessoa que ela tem. Não importa o gênero aqui, pode ser homem ou mulher. Ela tem contatos, ó, com essa outra pessoa. Tá? Ela tem esse apego. Bom, aqui eu já vou falar pra vocês que o ser a ser de cruz de vocês aqui é um belo de um corno, uma bela de uma corna. Tá? Ela tem outros contatinhos aqui. Tem. Tem essa outra pessoa que ela bate papo. Que ela é feliz, que ele é feliz. Tem essa outra pessoa. Tá ali, na temperança, eu vou ou não vou, faço ou não faço, mudo a situação, pego meu barquinho aqui, eu vou pra uma outra praia. Tá? Ou eu fico nessa daqui que eu tô aqui agora. Mas nessa aqui que ela tá aqui agora, ela tá infeliz, tá triste. Por quê? Porque o ser de cruz de vocês é um obstáculo na vida dele e na vida dela. Só que aqui ela tem a temperança. Ela não sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo. Tá? Ela quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Mas sabe aquela pessoa que não tem coragem de tomar uma decisão na vida? Fica parada, fazendo aos pouquinhos, a movimentação devagar. Enquanto isso, vai colocando um belo de um chifre nesse, um ser de cruz, essa de cruz. Tá? Mas ó, trazendo a tristeza ainda pra ela e pra ele. Tá bom, meus amores? Gratidão. Uma pessoa que hoje que tem uma outra pessoa. E o ser a ser de cruz de vocês é um obstáculo muito grande na vida dela e na vida dele. Ó, uma pessoa que se auto-sabota. Sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que ir, mas fica se segurando. Gratidão, universo. Fala, vamos tirar a energia dela aqui. Olha, eu falo, né, justiça. Ó, justiça. O que eu vejo aqui, essa justiça? O ser a ser de cruz chifrou vocês? Tá sendo chifrado aqui. Tá? Aqui se faz, aqui se paga. Tá? Olha aqui. A traição. Uma pessoa que está traindo. Uma pessoa que está procurando um novo caminho. E uma pessoa que está procurando aqui ser feliz. Uma colheita de ser feliz. Por quê? Porque ela não é feliz com o ser a ser de cruz de vocês. Ele não é feliz com a ser de cruz de vocês. Tá? Gratidão, universo. Só que é uma pessoa que não tem coragem, né? Ah, aqui é o Zé Bostinha, ratazana pirulenta, múmia paralítica. Tá, meus amores? Gratidão. Eita, Lelê. Essa aqui foi a Pedra da Estrela. Vamos lá pra Pedra da Lua. Com a Cigana do Leque. Gratidão. Vamos lá? Pedra da Lua. Vamos lá limpar as energias aqui, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Hoje eu tive que colocar um papelzinho aqui, né? Porque, nossa, eu tenho pavor quando cai... Acho que isso deve ser toque, tá? Quando cai a cinza do incenso na toalha e suja toda a toalha. Eu quero morrer, meus amores. Morrer. Aí eu coloquei um papelzinho, ó. A cinza tá caindo no papelzinho. Pelo menos eu fui inteligente pra isso. Ah, gratidão. Vamos lá? Segundo Montinho, Pedra da Lua, Cigana do Leque. Vamos saber o que que nos mostra aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Meus amores, a gente sabe que é uma leitura coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, tá? Vê o que vai ressoar na vida de vocês, tá bom? Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Tô olhando daqui. O Mery tá deitadinho lá quieto. E a Jade tá aqui no chão. E a Maia tá quieta lá no outro quarto. E resolveu ficar quieta agora. Gratidão. Ô, tchau, eu. Pensa aqui. Fale o nome do Zé Bostinha da Ratazana Piorenta. Se você não sabe quem é, só pense que o ser, a ser de cruz de vocês, está com alguém. Vamos lá? Sexta-feira do rival e da rival. Vamos saber. Gratidão. Ô, tchau, eu. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Meus amores, olha, eu sempre tô ouvindo já faz umas duas semanas aqui falando isso pra vocês, tá? Ó, atitudes, tá? A criança me traz atitudes inconsequentes, tá? De uma pessoa... A raposa me traz o stalker da internet, tá? Procurando saber se vocês estão felizes ou estão tristes. O que que essa pessoa está procurando? Vendo se vocês estão recomeçando a vida de vocês. Com quem? Com quem? Porque o Zé Bostinha da Ratazana Piorenta tirou o ser de cruz de vocês? Sim. Né? Tirou. Tá lá. Começou, foi pra uma outra situação. Ou tá lá com o Zé Bostinha, tá com a Ratazana Piorenta, tá lá uma outra situação. O ser de cruz não tá com vocês aqui. Se a gente tá olhando a vida da rival ou do rival, tá com eles, tá? Porque eu tô vendo aqui, ó. A raposa. Uma pessoa no stalker olhando a vida de vocês pra ver se vocês estão recomeçando. Por quê? Porque essa pessoa quer saber se vocês ainda estão tristes e se vocês estão alegres, tá? Uma pessoa totalmente com atitudes infantis. Sabe aquele Zé Bostinha, aquela Ratazana Piorenta? Invejosa, mimizenta, rabugenta, orgulhenta. Orgulhento, rabugento. Num orgulho só. Uma pessoa totalmente bipolar. Pessoas difíceis de lidar, tá? E aqui me traz uma pessoa olhando a vida de vocês, tá? Eu tô sentindo aqui olhando a vida de vocês. Gratidão. Uma pessoa que tá querendo saber aí da vida de vocês. Se vocês estão alegres, se vocês estão tristes, se vocês estão recomeçando. Aí vocês colocam aí pra mim e falam assim, Ah, mas eu tenho a minha internet fechada, não tenho, ninguém tá olhando a minha internet, ninguém tá sabendo de nada. Se ela está olhando, é porque sabe sim. Tem alguém aqui, ou que passa pra ela o que tá acontecendo com vocês, tá? Algum amigo em comum. Ou então fake, tá? Quer saber da vida de vocês. Se vocês estão em outro relacionamento, se vocês estão felizes, se a vida de vocês continua felizes. Porque essa daqui, essa daqui, eu tô sentindo uma inveja em cima de vocês, tá? Eu sinto aqui uma inveja. Uma pessoa invejosa, tá? Toma muito cuidado aqui, na valha falando, com pessoas, tá? Que estão do lado de vocês, batendo nas costas de vocês e falando que é amigo, tá? Cuidado. Uma pessoa esperta e ligeira aqui, tá? Cuidado. Pessoas, lobem pele de cordeiro. Tomem muito cuidado. Que fala que é amigo de vocês, bate nas suas costas, fala que quer o bem de vocês, no final das contas. Quer ver vocês aí apunhalado pelas costas, tá? Gratidão. Vamos lá. Meus amores, vou ser bem sincera com vocês, tá? Ano novo, vida nova. Aqueles que vocês sabem que possa estar trazendo mal pra vocês, sigam a intuição de vocês. Corta. Separa o joio do trigo. Corta. Porque são essas pessoas que se fazem de amigos que dão apunhalada por trás, tá? Gratidão, universo. Pra alguém isso foi falado, tá? Senão, navalha não vinha falar que não. Gratidão. Vamos lá. Vamos deixar aqui. Vamos ver aqui o que que o tarô fala pra vocês. Se é isso mesmo, tá, meus amores? Vamos lá. Navalha já deu a dica aqui pra vocês, tá? Separe o joio do trigo. Sigam a intuição de vocês. A intuição de vocês falam muito, mas tem pessoas aqui que não ouvem a intuição. Espiritualidade tá mostrando, tá? Espiritualidade vai mostrar coisas aqui que vocês nunca pensaram que ia acontecer, tá? Então, tome muito cuidado. É que tem carta virada aqui. Espiritualidade vai mostrar pra vocês. Sabe aquele negócio? Ai, eu não quero cortar essa pessoa porque eu tenho uma amizade. Que amizade? Amizade de cobra. Corta logo a cabeça da cobra e deixa a cobra lá sem cabeça. Gratidão, universo. Vamos lá. Gratidão. Espiritualidade vai mostrar pra alguém aí alguma coisa, tá? Fiquem se preparados aí que a navalha já sobe falando aqui, tá? Que a espiritualidade vai trazer alguma coisa pra vocês aí. Opa! A estrela. Acabei de falar que a espiritualidade vai mostrar. Gratidão, universo. Quatro de ouros. Vocês não querendo soltar. Não. Mas a espiritualidade vai mostrar. A intuição de vocês tá falando, mas vocês não tão ouvindo. Sabe quando vocês duvidam? Vocês tão duvidando da intuição de vocês. Intuição falando e vocês duvidando. Espiritualidade vai mostrar aqui, tá? Que é isso mesmo. Ah, não dá não. Pera aí, meus amores. Pronto. Não dá muito certo, não. Paralho já é grande. Minha mão já é pequena. Anda cheio de anel grande. Não tem como. Os enamorados. Olha vocês aqui na dúvida. Os enamorados me trazem uma dúvida. Essa pessoa de olho em vocês aí, realmente. E a intuição de vocês falando. Corta essa amizade. Corta isso. Corta. Se vocês têm amigos aí, corta. Mas a pessoa aqui olhando a vida de vocês. Zé Bostinha, Ratazana Priorenta. Olhando a vida de vocês aqui. Pra ver como é que vocês estão. O mago. O que que eu falei? O mago é recomeço, tá, meus amores? Uma pessoa olhando, tá? Se vocês estão... A vida de vocês está melhorando. No espiritual. Se vocês estão começando com alguém. Se vocês estão com alguém. Tá? Essa pessoa aqui também está de olho, tá? Se vocês estão de bate-papo com o Zé Bostinha, Ratazana Priorenta. Tá, meus amores? Fiquem espertos aí, tá? Mas está me falando muito de amizades aqui também. Vamos lá. Mas aqui, ó. O recomeço. Tá? Aqui uma pessoa olhando pra ver se vocês estão recomeçando a vida de vocês. Se vocês estão alegres. Se vocês estão tristes. Uma pessoa que possa ter inveja de vocês, tá? Isso aqui, eu já aviso também que a Navalha também já falou que pode ser amigo de vocês também, tá? Vocês fiquem espertos aí, tá? Isso aqui é o Zé Bostinha, Ratazana Priorenta e amigo, tá? Saiu a criança. Vamos lá. Gratidão. Caminho de vocês. O jardim. Meu chicote. Tem traição aqui. Uma pessoa olhando. Uma pessoa que gosta de ter o controle da situação. Sabe? Sabe aquela pessoa, eu tô perdendo o controle da vida? Eu tô querendo saber tudo ali? Traição. Tome muito cuidado, porque isso aqui é internet, tá? Lembra que eu acabei de falar pra vocês de fake? Ou amigos de incomum de vocês que passa alguma situação pra Zé Bostinha e Ratazana Priorenta? Olha, nos narcisistas nós chamamos isso de macaco voadores, tá? Que as pessoas contam o que tá acontecendo com vocês pros narcisistas, tá? Porque eles sempre também querem saber, tá? Eu não tô falando que é que é narcisista. Eu tô falando aqui do Zé Bostinha e Ratazana Priorenta achando um jeito de saber da vida de vocês. Se vocês estão caminhando, olha aqui, tá? Por quê? Porque quer ver vocês aqui, ó. No chicote. No controle de uma situação. Ela pode estar perdendo o controle da situação também com o Zé Bostinha, com o ser a ser de cruz de vocês, sim. Achando que esse ser, essa ser de cruz, possa estar entrando em contato com vocês, sim. Tá? Então, fiquem espertos aqui, porque é uma pessoa esperta e ligeira, tá? Atrás de alguma situação aí. Olha, a pessoa tá lá escondida olhando, hein? Olha aqui, tá? Gratidão. A chave, procurando soluções. Eita, Lele! Olha isso aqui. Eu não falei que essa pessoa tá de olho na vida de vocês aqui? Aqui é vocês, tá? Não importa se é homem ou mulher, para o espiritório, não tem gênero. E aqui é o ser, a ser de cruz de vocês, tá? Olha aqui. Tá? Uma pessoa procurando uma solução aqui, procurando olhar aqui, pra ver se vê alguma coisa, tá? Uma pessoa escondida lá, ó. Na torre. Ó. Gratidão, universo. Isso aqui tá me cheirando. Isso aqui é a pessoa procurando saber se vocês estão com o ser de cruz dela. Olha. Obstáculos. Eita, Lele! A casa. Minha montanha. Meus amores, ser de cruz aí desbloqueou vocês? Urso. Ser de cruz aí desbloqueou vocês? Se não desbloqueou, vai desbloquear, tá? E a... Zé Gostinha, ratazana piolenta, só de olho, tá? Sabe quando ela dá corda pra se enforcar? Ela tá dando corda pro ser de cruz se enforcar, tá? Ó. De olho no caminho aqui, ó. Escondida. Ó o caminho aqui. Escondida. Procurando soluções aqui, tá? Uma pessoa que tá olhando ali pra ver se você recomeçou sua vida. Ou se você recomeçar com Zé Gostinha, ratazana piolenta, tá? Ou se você recomeçou sua vida com uma outra pessoa, tá? Uma pessoa orgulhosa que gosta de ter um controle da vida e da situação dela. Só que ela tá perdendo o controle da situação aqui, tá? Gratidão, universo. Cuidado uma pessoa que tá de olho em vocês aí, tá? Fiquem espertas, espertos. Uma pessoa totalmente desequilibrada, com medo que vocês catem de novo o porto seguro dela ou dele. Que ele entre no caminho de vocês de novo, tá? E aqui, eu tô vendo um ser de cruz aqui desbloqueando vocês, tá? Fiquem espertas, porque ele ainda está com o Zé Gostinha, ratazana piolenta. Gratidão, universo. Vamos lá. Olha, o ermitão. Uma pessoa parada. Olha, olhando, tá? Quieta, em silêncio. A repressão, seguindo o sentimento ali, sabendo que tem alguma coisa errada, tá? E o mestre. Gratidão, universo. Espiritualidade, de olho nisso aqui, tá? De olho, tá? Porque, ó, uma pessoa que está segurando um sentimento ali pra ver se vocês estão bem, tá? Gratidão, universo. Espiritualidade fala, né? Eita, Lele. Gratidão. Opa, tchau, Riô. Ei, pessoa espertinha aqui, né? O espertinho, né? Dando corda aqui pro ser a ser de cruz se enforcar, né? Gratidão. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa-fé. Meus amores, se você caiu de paraquedas aqui, aproveita. Já se inscreva no meu canal. Aperte o sininho de notificação. E deixa um gostei aí pra mim. Pro crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Nós estamos em lugar novo hoje, tá? As mudanças estão chegando aqui no canal, tá? E só coisas boas estão vindo aqui pra esse ano. Tá bom, meus amores? Tive que mudar tudo. Gratidão, universo. Vocês sabem que eu não consigo deixar... Eu não sei se vocês são assim. Depois contem pra mim. Os móveis no mesmo lugar, eu vou mudando tudo, toda hora? Quando a gente fala que a gente vai mudando as coisas, nós vamos transformando as energias e mudando as nossas energias. A gente não deixa a energia estagnada. Então, eu, meus amores, eu vou mudando toda hora. Vocês podem ver que daqui a pouco minha mesa tá de outro jeito, tá de jeito aqui, outro ali, tá? Mas são pra coisas boas que estão pra vir esse ano. Gratidão, universo. Eita, Lele. Deixem aí, meus amores, as orações aí pra eu fazer reiki pra vocês, tá? Deixem temas aqui, tá? E gratidão. E gratidão. Ok, tchau, Oriô. Até mais tarde, meus amores, com o dia do ser de cruz de vocês. Beijos. Vocês moram no meu coração. Gratidão.